O que é um carro aí por causa do pé? O rapaz não faz ninguém acamparar! Pela minha... Primeiro em pé, que nada é o carro que você quer... Eu mesmo né? Eu mandei para o Ceará e eu vou dizer que é mentira. Eu vou só mandar fazer o que é mentira... Ixi, olha aí compadre, olha o tanto de água. Caralho meu irmão... Tudo coberto porra... Essa chuva foi violenta pra caralho, viu meu irmão? Que pariu, velho! Olha as boas águas pra caralho, viu compadre? Pra ajudar a porra aqui, viu? Isso aqui, compadre, já foi, viu? Gente, olha o que está aqui, o Parque Atridão, olha o resultado que está aqui, olha! O Parque Ambiental está vazando que o meu amigo Pé de Queijo falou, diz que dava pra vazar água daqui. E eu moro aqui 51 anos, diz que aqui não dava. Só com aquele bueiro ali, olha! As condições aí, olha! É muito teimoso! É triste a realidade do HGM, a gente tem que ficar do lado de fora, porque tem muita água entrando, não tem como ficar dentro das salas, olha o tanto de gente! As enfermeiras, em vez de cuidar dos pacientes, estão tudo procurando tirar as águas, pra não ter que entrar nas salas. Tchau! Tchau! Tchau!